Não se preocupem, ninguém lê esse jornalzinho. É, mas todo mundo passa por aqui. Vai querer com duas mangas ou quatro? Valeu, traga os amigos. Aí, o que vocês estão fazendo? Angariando grana pra caridade. É, pode parar. Não quer que a gente ajude a caridade? Que coisa feia. Ele odeia caridade. Eu quero que parem de nos expor ao ridículo. Aí, vocês já são ridículos por natureza. Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores porque assustadores são iguais a nós. Aí, se quiserem mesmo trabalhar pra uma empresa de sustos, podem trabalhar no setor de correspondência. Pessoal, espera. Não, espera aí só um instante. Não caiam na dele. Temos que continuar tentando. Não, tem que parar de tentar. Pode treinar quantos monstros quiser, mas não pode mudar quem eles são. Mike, obrigado por tudo o que você fez. Mas ele tem razão. Não importa se treinamos até o cansaço, nunca seremos como eles. Servemos... pra outras coisas. Foi mal, Tampinha. Alguns monstros nunca vão virar os maiorais. Os maiorais. Pessoal, vamos fazer uma excursão.